Sozinho eu me encontrava Pastoreando ovelhas eu estava Veio o urso e o leão Mas era tudo uma preparação Do futuro que Deus reservava Mas eu nem imaginava Doía no meu coração O desprezo dos meus irmãos Mas chega uma notícia que surpresa Tinha preparado uma mesa E que ninguém se assentava sem mim Quando chego vejo os meus irmãos E um homem me estendeu a mão E disse se prepare Deus mandou eu te ungir Eu te via quando ninguém viu Eu senti o que você sentiu Você venceu o seu leão Tu és segundo o meu coração Vou mostrar que eu te escolhi O gigante vai ter que cair Filho, chegou a sua hora Tome posse da tua vitória Eu mudo a tua história Mas chegou a notícia que surpresa Tinha preparado uma mesa E que ninguém se assentava sem mim E que ninguém se assentava sem mim Quando chego vejo os meus irmãos E um homem me estendeu a mão E disse se prepare Deus mandou eu te ungir Eu te via quando ninguém viu Eu senti o que você sentiu Você vem ser o seu leão Tu és segundo o meu coração Vou mostrar que eu te escolhi O gigante vai ter que cair Filho, chegou a sua hora Tome posse da tua vitória Eu mudo a tua vitória Eu mudo a tua vitória Eu te via quando ninguém viu Eu senti o que você sentiu Você venceu o seu leão Tu és segundo o meu coração Vou mostrar que eu te escolhi O gigante vai ter que cair Filho, chegou a sua hora Tome posse da tua vitória Tome posse da tua vitória Filho, chegou a sua hora Tome posse da tua vitória Filho, chegou a sua 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 vitória